Treinamento para Leonardo José dos Reis. Chegando em USA, nós vamos ao pulo de partida, hein? Quarto páreo do programa, tudo pronto. 1.500, grama leve. Talvez agora. Vamos lá. Atenção. Olha, dado a partida, opa, ficou muito mal. O Lente Supremo, meia dúzia. Tomou a panta em USA, vai sacando um corpo inteiro lá por fora. Quinteto avança por fora, tomou a segunda colocação. Pigmalion em terceiro, em quarto, vai todo o Link Impact. Em quinto, o Orwinner em sexto, aberto. Aí melhorando lá por fora, o juízo final. Os animais vão para o final da reta oposta. O Quinteto lá por fora, toma a panta. Vai sacando a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. USA por dentro, em segundo, em terceiro, o Pigmalion em quarto. Link Impact, juízo final em quinto, em Orwinner em sexto. Os animais vão pisando a seta dos 900. E o Quinteto botou fogo no páreo. Tirou dois corpos, vantagem número cinco. E o USA contido em segundo, o Pigmalion em terceiro. Em quarto, ali por dentro, vai o Link Impact. Em quinto, aberto o juízo final. O Quinteto foi lá fora. Baliza quatro, cinco. Eles vão se aproximando da reta final. O Quinteto manda no páreo. Contornam a coroa de chegada e entram pela reta final. O Quinteto, meio de raia, mantém o corpo inteiro lá por dentro. Avança o Pigmalion. Pigmalion vai avançando lá por dentro na luta pela segunda. E vai brigar pela primeira. Caporforo avança a Quinteto. Avança o Pigmalion, mais Orwinner e juízo final. Vão pisando a seta dos 300. Na ponta, Pigmalion. O juízo final avança por fora. Passou para a segunda com mais desgarrado. Voando baixo o Orwinner. O Pigmalion é o ponteiro. Mantém dois e três. Juízo final em segundo. Orwinner escrevendo em terceiro. Vão pisando a seta dos 100. E na ponta, Pigmalion cruzam a faixa final. Primeiro, Pigmalion. Segundo, ou Orwinner, ou juízo final e até os demais. Vamos aguardar o placar.